Olá, sou o deputado estadual Marcos Martins e este é o programa Papo Marcado. Estamos iniciando mais uma edição e hoje tratando dos problemas da cidade. Convidamos para falar desse assunto o arquiteto Pedro Mignozetti, ou Pietro Mignozetti, diretor do SASP, Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo e do CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Uma satisfação, muito obrigado pela presença, Pietro, e nós vamos tratar desse assunto que é tão importante, das conferências das cidades que teve recentemente em Brasília e que o senhor esteve presente lá. Olá, nós vivemos momentos de muitos desafios para as cidades, para os estados e para o país. As cidades não foram programadas, planejadas, elas foram sendo construídas sem nenhum tipo de pensamento do que poderia ocorrer, seja de catástrofe, seja de enchente, seja de as moradias construídas de qualquer maneira, áreas de riscos e depois a necessidade de remoção das favelas, as periferias afora e a construção de prédios para poder urbanizar, para poder fazer as canalizações de corrigos, as vias públicas, enfim, são muitos os problemas gerados em função da ausência de planejamento e a carência, o déficit habitacional, que no estado de São Paulo passa de um milhão. Então, esse desafio faz com que a população do interior se aproxime das cidades grandes em busca de sobrevivência, em busca de trabalho. A população do campo migrou para a cidade. Alguns anos atrás, a população do campo era em torno de 80% e 20% na cidade. Hoje é o inverso. Hoje nós temos uns 80% ou mais da população brasileira vivendo nas cidades e menos de 20% morando no campo. Então, isso dá uma nova configuração, novas necessidades em todos os aspectos e áreas. Por exemplo, aqui, as cidades desta região reivindicam um monte de coisa. Melhoria do transporte, dos trens que vivem tendo pane, parando, ameaçou de chover, não andam, superlotados. Então, a mobilidade é um problema sério e nós precisamos, precisamos, então, dar uma atenção para isso. Eu gostaria de perguntar sobre essa conferência. O senhor esteve lá como delegado, né? Delegado, o que é necessário para ser delegado e para participar? Quais as formas de participação para essa conferência realizada em Brasília recentemente, dia 20, 21 agora, né? 21. Por gentileza, Pedro. Fale um pouquinho da conferência. Primeiro, gostaria de agradecer o convite que o senhor deputado me endereçou. e estamos atendendo com bastante, muito esperançoso de poder estar levando essas mensagens, debatendo essas questões que o senhor levantou. São extremamente importantes. A questão da conferência das cidades, ela é uma sistemática introduzida a partir de 2003, quando foi criado, no primeiro governo do presidente Lula, foi criado o Ministério das Cidades. E, baseado de que já havia uma legislação específica que se denomine, fora aprovada em 2001 e que se denomina o Estatuto da Cidade. Que havia sido já um grande avanço. Todavia, essa questão estava estruturada somente na presidência da República. Havia ali uma secretaria das questões urbanas, das questões da cidade. Uma secretaria a nível, portanto, era ministerial, mas é ligado, não é bem ministerial, mas é ligado diretamente à presidência da República. O nível de complexidade é tão grande que não seria suficiente. O presidente Lula, na ocasião, entendeu de criar o Ministério das Cidades. E nele, levando em conta de discutir tudo aquilo que está inserido no contexto da Constituição, que é o artigo 182 e os artigos 182 e 183, que visa ver, estabelece, fala por primeira vez, numa Constituição brasileira, democrática, de 88, sobre a função social da propriedade urbana, de como deve se tratar todas as questões ligadas à cidade. Em função disso, houve uma primeira conferência em 2003, depois em 2005, nova conferência em 2007, e naquela ocasião de 2007, a terceira conferência, foi definido de passar a ter conferências trienais. A cada três anos, uma nova conferência nacional. Só que ela é precedida, não basta ser nacional, porque daí estaria sendo elaborada uma conferência por cima. E não é isso que interessa para um governo como o do Partido dos Trabalhadores, personificado no presidente Lula. As conferências tinham que nascer das cidades. E agora com a presidenta Dilma, né? E agora com a presidenta Dilma. Ex-presidente Dilma. Teu continuidade, exatamente. Então, o sistema é... Há conferências municipais, onde são estudados... Primeiro tem que fazer um decreto, um decreto federal, e ele estabelece, e depois os estados têm que fazer os seus decretos estaduais, e depois as prefeituras têm que fazer os seus decretos municipais. De tal maneira que regulamenta a forma de participação. Ouve-se todos os segmentos da sociedade. Então, por exemplo, o nosso segmento de arquitetura, urbanismo, de profissionais, temos dois níveis de participação. Um através do sindicato, que é junto com os trabalhadores de uma maneira geral. Então, os trabalhadores organizados em sindicatos ou suas associações laborais... Os movimentos... Os movimentos é um outro segmento. Ah, sim. São associações, ONGs, etc. Os conselhos de profissionais é um outro segmento. De empresários, também tem dos empresários, porque tem que ser ouvido a toda a sociedade. Não pode ser somente... A cidade é habitada por todos. Então, todos os interesses, todos os olhares, eles têm que estar convergindo para uma mesma mesa... Cada segmento tira os seus delegados. Os seus delegados. Em função da sua participação, em função da quantidade, há uma quantificação para cada segmento. De sorte que eu participei de todas as cinco conferências, desde a primeira, em 2003, e foi sempre delegado. Primeiramente, eu era através da associação... Representava as associações de profissionais, que era a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Osasco, que depois se estendia para a Federação de Associações de Engenheiros e Arquitetos do Estado de São Paulo, a FAEASP. Mas lá, e aí havia delegados para a Nacional, mas depois lá na Nacional, para poder compor o Conselho Nacional das Cidades e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, esses conselhos precisam ter representação federal, nacional, para poder compor. E nós não chegamos porque, na época, como associação, nós não tínhamos no âmbito federal. Mas, atualmente, com a nossa participação através do Sindicato dos Arquitetos, nesta última quinta conferência, nós temos a Federação Nacional de Sindicatos e Arquitetos e, portanto, temos lá uma representação no Conselho Nacional das Cidades. Esse, em linhas gerais, é uma forma de como se consegue chegar ao Conselho e conforme a conferência em si. E os temas que são debatidos, evidentemente, são os temas urbanos, que a sua raiz está no campo. Mas, como você bem disse, deputado, o senhor bem disse, há uns 40, 50 anos atrás, quando teve a primeira tentativa, as primeiras conferências, que eram das reformas de base, no governo do ex-presidente João Goulart, progressista também, ele propôs as reformas de base. Dentre as reformas de base, lá no Hotel Quitandinha, no Rio de Janeiro, lá que se tratou primeiro dessas questões. Nas reformas de base, o que tinha? Da educação, tinha da saúde, tinha da segurança, agricultura, a reforma agrária e a reforma urbana. Desde lá, essas questões estão postas, colocadas. E de lá até esta parte, somente agravou. Porque, como o senhor bem disse, atualmente o Brasil é um país urbano. Somos 84% da população brasileira vive em cidades de vários tamanhos. desde metrópoles enormes, megalópolis, até conubações regionais e as cidades de 4, 5 mil habitantes também têm. Então, nós temos um universo nessa questão imenso e com a problemática imensa. E diferentes. E deveres, diferentes graus, diferentes gradação. É claro que, por exemplo, está em curso agora, esteve em curso até 2008 e o presidente, na ocasião, promulgou a lei de assistência técnica. Que a produção das habitações, das condições de moradia muito precárias, O presidente, sensibilizado com isso, ele promulgou a lei de assistência técnica, que é a lei 11.888. Mas que, de execução fundamentalmente pelos municípios e até agora, os municípios têm uma dificuldade enorme de implementar, de fato, essa assistência técnica. Então, essa conferência é uma coisa bastante grande. Nós estamos vendo aqui os dados dos participantes. 3 mil participantes, sendo aproximadamente 2.681 delegados, 400 observadores, desses 1.689 delegados eleitos nas conferências estaduais. 250 delegados indicados pelo governo federal, 561 delegados indicados pelas entidades, membros do conselho, das entidades, 181 conselheiros do conselho de cidades no âmbito nacional. Exato. E tratando também da reforma urbana, né? Exatamente. A reforma da cidade. Fala um pouquinho sobre isso. O tema central era sobre a reforma urbana já. Esse foi o título adotado. Eu citei aquela questão da época do Jean Goulart, porque já estava presente e, mais de 50 anos depois, continua presente. Então, essa questão da reforma urbana já é de fundamental importância que consigamos levar adiante alguns princípios previstos nela, que vão trazer mais cidadania para toda a população brasileira. Rapidamente, fala o que seria essa reforma urbana. Por exemplo, as questões de infraestrutura urbana. A infraestrutura urbana, você sabe, ela não está muito precariamente distribuída. Por exemplo, o saneamento de esgotamento sanitário. Isso, menos da metade, ou em torno da metade da cidade brasileira, eles têm esse serviço. Consequentemente, imagina o que vem de problema de saúde como reflexo para as outras metades que não têm. A questão da mobilidade urbana. Até um mês de junho, viu que movimentação foi pela questão da mobilidade. Então, os temas são enormes e impactam muito a vida do cidadão. São as demandas do dia a dia nosso. Exato. Eu gostaria de pedir licença para um breve intervalo e voltamos já com o papo marcado. Papo marcado com a presença do arquiteto Pedro Mignosete, que é do Sindicato dos Arquitetos e também do Conselho dos Arquitetos e Urbanistas do Estado de São Paulo. Falando sobre reforma urbana e conferência nacional das cidades, realizada recentemente e que o nosso querido convidado esteve presente. Eu gostaria de ouvir da sua parte uma informação. O que é o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano? Que é um tema que tem sido tratado aí, não só no dia a dia, mas lá na conferência. O Sistema Nacional é porque nós temos ações de governo. O Brasil é um país com entes federados. Então, você tem os três entes federados, que é o governo federal, estadual e os municípios. E mais o Distrito Federal. Ora, cada um desses entes federados tem o seu olhar próprio para o fenômeno das cidades. E tem que estabelecer políticas próprias direcionadas a isso. Quem vai construir as cidades não é o governo federal, porque ele teria que construí-las em todo o Brasil. São 5.650 municípios. Como é que o governo federal iria cuidar dessa questão? Não tem como. Alguns temas são ligados ao governo federal. Grandes temas. Mas precisa criar mecanismos. Mas precisa criar mecanismos de transferência de recursos e de capacitação também para esses entes federados de menor possibilidade, como os próprios estados. Existem estados que, apesar de ser um estado, ele também tem suas deficiências, tem as suas necessidades. E, finalmente, os municípios, que é a cidade em si, propriamente dita, que é onde nós vivemos. O fato de nós estarmos vivendo gera uma série de necessidades que não se consegue resolvê-las mediante os impostos municipais somente, por exemplo. Tem que haver transferências do estado e tem que ter transferências federais para conseguir enfrentar os problemas das cidades. Esses problemas se substanciam, organizam nesse sistema de desenvolvimento urbano que foi mencionado. Pela oportunidade, nós vimos aí o lançamento de programas do governo federal, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. E existe para suprir o déficit habitacional do país, que foi uma iniciativa muito importante do governo federal, Lula, Dilma, desses dois governos. E que continua fazendo, inclusive aqui na região, na cidade de Osasco, nós temos diversas moradias aí, feitas com recursos e através desse programa Minha Casa Minha Vida. Mas existe uma parcela da população que não se enquadra no Minha Casa Minha Vida, acaba tendo que comprar, ou consegue comprar um terreninho e depois acaba tendo que construir. Precisa de um projetinho, precisa de uma planta e etc. Existe, lá na Assembleia Legislativa, um projeto de lei 354 de 2009, que prevê assistência técnica pública e gratuita nas áreas de arquitetura, urbanismo, engenharia, para habitação de interesse social, direcionada à população de baixa renda, justamente para esse público. Esse projeto é de nossa autoria, feito com os arquitetos, os engenheiros, com os movimentos, também tiveram dando seus pareceres, que é uma regulamentação de uma lei federal nos estados. O Estado de São Paulo, nós temos um fundo habitacional, mas que, através do CDHU, nunca é gasto esse recurso disponível em habitação. Acaba sobrando e sendo transferido para outros fins. E continua o déficit habitacional no Estado de São Paulo grande. E esse projeto está pronto para ser votado. Já tramitou em todas as comissões e nós demos prioridade a esse projeto. Nós esperamos, tem um pouco de esperança, que a esperança nunca morre, né, que ainda seja aprovado este ano. Olha, nós estamos acabando o ano. Esperamos que, nas definições de fim de ano, a gente possa aprová-lo. E eu espero que o governo do Estado não vete. Então, eu gostaria de ouvir um pouco o senhor sobre essa assistência técnica, que o senhor participou também dos debates, da elaboração desse projeto, e como que seria a aplicação dessa lei, vou imaginar desse projeto virando lei, porque já existe a lei nacional do deputado federal Zezé Ribeiro, e que cada município, cada Estado precisa tirar, ter um fundo, ter um conselho de moradia, e depois, posteriormente, as cidades precisam ter também. Eu sei que Osasco fez conferência de moradia e tem um fundo, o fundo habitacional tem um conselho. E certamente está à frente da maioria das cidades, uma grande parte não tem isso. Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho a sua opinião a respeito disso, o grau de importância, para que a população construa moradias que sejam dignas e que se aproveite aí a luminosidade, a ventilação, para refletir menos nas doenças e na saúde. Uma casa cheia de mofo, cheia de umidade, vai refletir, dá renite, dá outros problemas aí. É verdade. Por gentileza, Pedro, fala um pouco sobre essa empreitada aí, da assistência técnica que precisa ser implantada aí em todo o país. Exato. Eu me permito lembrar que nós fomos parceiros, deputado, já quando era vereador aqui em Osasco. Perfeito. Através da associação que, na época, eu presidia, a Associação de Engenheiros Arquitetos, e em 2008 conseguimos, com bastante envolvimento, promulgar um sistema, um projeto com a gestão, na época, do prefeito Emílio, para prestar serviço de assistência técnica para a população daqui da cidade. E, no entanto, por motivos, não teve condições de ser efetivamente implementado. De viabilizar. De viabilizar. Havia recursos, etc., mas alguma coisa trouxe de dificuldades, de maneira que não aconteceu. Isso também, o que nós estamos lutando, o sindicato, a federação nossa de sindicatos de arquitetos, e também as associações, e também os conselhos, o conselho nosso de arquitetura também, e o antigo conselho que nós pertencemos de engenharia, arquitetura e agronomia, o CREA, o CONFERA CREA, estamos muito empenhados nessa questão, os sindicatos de engenheiros também do Estado de São Paulo, cujo diretor, recentemente, o Laerte, que era nosso vizinho, morava aqui no Parque Continental, faleceu num acidente, uma perda muito grande. Mas o que precisava deixar claro é que tem que constituir um sistema. Esse sistema, como eu havia acenado anteriormente, ele parte do nacional, passa pelo estadual e chega aos municipais, aos municípios. Tudo deve ser dessa forma, através desse fundo. Imagine que há dois anos atrás, me parece, ou três, havia para essa questão da assistência técnica mais de 60 milhões, para ser repassado para as cidades, promover assistência técnica às famílias mais necessitadas. E, no entanto, não foi sequer se apropriado desse recurso, ele voltou, ele teve que voltar para outras coisas. Porque é comum a gente presenciar nos noticiários acidentes, os mais variados, porque as construções não foram planejadas, não tiveram os cuidados necessários, técnicos, para que tenha uma condição de aguentar, de resistir, etc. E não ocorreram os acidentes. Ou construídas em locais inadequados. Impróprios, é. Exatamente, o princípio é esse. Nós temos uma camada muito grande da população brasileira, enorme, que vive em áreas de risco. Ou em áreas não apropriadas. Por exemplo, a beira de corgos, de rios, que não é possível viver lá. O rio inunda, vem as cheias da chuva, inunda tudo e leva embora as casas. Nas encostas é um problema semelhante, é de escorregamentos. Sem falar na má qualidade daquilo que foi produzido por autoconstrução, sem ter desassistida, sem ter a assistência técnica de um arquiteto, de um arquiteto urbanista e engenheiros. E com isso, a qualidade das habitações é precaríssima. Não se aproveita a área disponível. Há uma... Havia um da Associação Brasileira de Cimento Portran, que é uma associação dos empresários que produzem o cimento, que o cimento é o ingrediente básico da construção das habitações, de tudo, em tudo vai cimento. Eles viram que há um desperdício de quase cinco vezes a mais de gasto nas habitações por não ter assistência técnica. Sabe, isso é... A população que faz a autoconstrução sem assistência técnica, ela gasta cinco vezes mais. E podendo construir... E não tem qualidade mesmo assim. Quer dizer, além de construir mal, de gastar muito mais, continua construindo mal e não traz o efeito necessário e poderia ser mais econômico, mais eficiente e com maior qualidade. E às vezes constrói no terreno do vizinho. Também é. E acaba tendo que derrubar, perde o material. Perde tudo, exato. Conflitos de vizinhança, exato. Agora, só para... A participação da população. Eu acho que esse projeto, virando lei, ele estimula a participação dos movimentos de moradia e de forma bastante correta. Porque se cria... Tem as conferências, tem o fundo de moradia e tem o conselho de moradia. O conselho pode ajudar na fiscalização da aplicação desses recursos. E havendo o conselho municipal, conselho estadual e conselho nacional, nós podemos ter transferências de recurso fundo a fundo. Exatamente. Que já passa diretamente para as prefeituras, para os estados. E a gente procurar a superação do déficit habitacional da cidade, dos estados e do país de forma correta. Não usando, por exemplo, produtos de má qualidade. Como o amianto, por exemplo. Ou o amianto, que é o produto cancerígeno, que é uma luta nossa aí pelo banimento nacional, que mata milhares de pessoas. Então, que tenha informações para não se utilizar esses produtos que são nocivos à saúde pública. E que as cidades sejam planejadas. Por exemplo, nós temos agora aí o anúncio do nosso prefeito. Nós estivemos juntos lá em Guarulhos, quando a presidenta Dilma esteve lá. Anunciando recursos para a canalização aqui da segunda etapa do córrego Visconde de Nova Granada e Esporte Clube Corinthians. Que é uma demanda antiga. Eu me recordo que nós fizemos abaixo-assinado com os moradores ali de toda a região, que faz a ligação norte e sul. Certamente, se a cidade tivesse sido planejada, isso teria sido já no início feito. Mas não foi. Nós temos uma outra luta, por exemplo, agora. Que é para se trazer aqui para Osasco um centro de tratamento do câncer. Que já foi anunciado e esperamos que em breve seja implantado. Nenhuma cidade tem. Isso não foi planejado. Então, a saúde também precisa ser descentralizada. Mas são muitas coisas relacionadas ao planejamento e assistência técnica. E essa lei que eu espero, esse projeto que ele seja aprovado, ele vai ajudar a evitar problemas e ajudar a vencer obstáculos que não são poucos. Chegamos praticamente ao final. Infelizmente, o tempo é curto. Eu gostaria de deixar aí para as suas despedidas e agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa Papo Marcada. Eu, mais uma vez, agradeço ao deputado e essa oportunidade de falar em nome dos arquitetos, do Sindicato de Arquitetos e também do Conselho Estadual de Arquitetos e Urbanistas. E fica uma sugestão para que possamos desdobrar em outras etapas, porque o tema realmente é vasto, muito complexo e com os poucos minutos que se tem, não dá para se abordar de uma maneira adequada que o cidadão se conscientize o máximo possível dos seus direitos e das suas possibilidades na luta por melhor qualidade de vida urbana. Certamente, Pietro, é um desafio também para a divulgação, para a comunicação e a gente aproveitar essa oportunidade. Certamente voltaremos a tratar desse tema que ele continuará sendo atual, porque os desafios continuam. Agradecemos muito a atenção de todos. Um grande abraço e voltamos na próxima semana. Legenda Adriana Zanotto